Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Eu fico me perguntando assim, do jeito que tu me ama, você deve se masturbar, eu sou de mim Eu vou saber, meu povo, eu não tô de brincadeira, tipo o banho de TV, eu te bater, eu vou te jogar verdadeira Vai, mano, namorado, eu chego no freestyle, demonstrando essencial, porque eu não freestylei Eu venho logo pra te matar, se é prevê, você tá aqui, meu mano, esse dedo GTA Aí, meu mano, olha só, eu ando ali no dedo e você vai dar melhor Porque, aí eu moro no expresso, se é invejoso pra caralho, porque diferente de tu, eu fiz sucesso Tem sucesso, tem sucesso, quando faz o cheiro, ninguém paga o ingresso Carô, carô, eu sigo no caminho, eu nunca me expressei no Facebook, na casa acabou sozinho Eu não queria me meter, mas o mapa não tá doido, eu vou pro céu proceder Ei, você se vê do GTA, palma 7, pro seu nariz diminuir, pra você poder enxergar Na moral, eu chego no freestyle, ele falando e mandando o essencial Mas GTA aqui é o tentadeiro Vou atropelar essa quinta, ainda vou pegar o dinheiro Então, ó, 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 aí Meu irmão, o Nafácio acabou de ver, mas mesmo assim ela surgiu ainda pelo dobro e viu de vocês Meu mano, na moral, olha só Seu cusão, você jogou no vídeo do Vasco, eu já tô visualização? Tô tranquilão Hoje tu não vai ter perdão Eu nunca te respondi porque eu tenho medo, irmão É porque o emicida você rebaixa o vídeo, você me chamou Vai, 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 sai, sai, sai Vai aí, vai, vai Aí o... Tipo assim... Aí... Você vai ver? Mano, olha só, eu faço um ataque, você se comparar a MC não é igual e o Wayne querer se comparar com o Tupac Nunca se você vai ser, porque você é bosta Não, não, você pode acabar com o que você quiser e vai te matar a resposta Aí meu mano, hoje tu tá de luto Eu vou falar numa parada Eu corro em luto Sabe por que tu fica burro? Porque tava na caça do talento, não encontrou e acabou com um grupo Não, 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 não Não, 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 não Você só vai dar pelo outro Aí meu mano, olha só, eu vou falar de novo E você tá na caça de quem? Na zona de casa do povo Mas tá tranquilo Batão Cristal e hoje eu assimilo Hoje a tua casa cai Eu fechei um grupo com o Xamã porque ele é melhor que você e o Samurai Não, não, meu mano É de você meu mano, olha só E eu tô dispa' nada Porque você é pela sapo e agora eu tô falando Nós criando o vítom que ela veio nos procurando Ela vem te procurando Na caça do talento eu não tô encontrando Aí parceiro tem a mais essência Tu é teu é bom Mas tem que diminuir a prepotência Eu tenho que diminuir a prepotência E você, seu palucu, tem que aumentar a competência. Não pode, só maluco irrotar. Ah tá, porra que eu chego no mano agora, eu sabia que o aparato ainda tá. Aí amigo, é verdade. Tu também precisa diminuir teu excesso de virgindade. Por que, mano, no momento tá difícil. Te mato e te gasto pro style e eu sou um vício. E você tem que usar mais caderno pra estudar. Toma vergonha na cara, porra. Para de procurar. Núria, essa linda já foi tão utilizada. Mais do que a sua punheta na tua privada. Punheta na privada, sem calor. Abri o vaso, encontrei tu essa cor. Aí amigo, tu se fudiu. Por que a pessoa que é taque não entende no sinal quem respondeu. Aí meu mano, olha só. Rima é interna, seu pico. Olha só mano, rima é interna. Vai vendo agora, você falou que eu sou um fator. Olha só que coisa louca, aí uma merda te ganhou. Hoje é tua queda. Vai pra casa fumar tua pedra. Olha só, hoje é tua queda. Eu atravessei a ponte na tua cidade e demonstrar que tu é uma merda. Aí meu mano, na moral. Palme da vontade. Filho no instrumental. Aí meu mano, vem caô. Você pode tentar um bilhão de anos. E vem mais vezes. Hoje não demonstrou. Aí amigo, pão, foi. Represento, é vivo, é carotinho, é oi. O meu pro style te destrói. Me diz qual foi a primeira vez que tu atravessou o Ponte Rio, Niterói. Mano, vou te falar. Porque eu apanho o raciocínio e consigo lembrar. Aí o mano, olha só no vale. Atravessou, eu sempre vivo pra bebê do Santos e matou um todo ali no freestyle. Corre, morre, morre. Deixa a gente, pelo amor de Deus. Deixa a gente, pelo amor de Deus. Deixa a gente, porra. Deixa a gente, porra. Deixa a gente, porra. Deixa o caralho. O ex do bivô. 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 O ex do bivô, o ex do bivô. O ex do bivô. O ex do bivô. Vamos ver, mano. Aí, 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 ó. Tem que esperar, tá? É ele, ó. É ele, ó. Esse cara é o bagulho dos vídeos. Vamos ver, menor. Sai daí, cara. Você jogou o cara do lado. Dois minutinhos, ó. Vamos ver. Aí, 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 ó. Mano, mano, mano. Olha só. Hoje é um detalhe. Tu falou que atravessou pra mim matar o Anu pro freestyle? Isso é mentira. Você pode crer. Tu atravessou pra mim o museu e me viu conquistar 5 BDC. Claro, mano. É um bagulho. Se você não sabe, lá é sorteio. E toda a música que eu vi, eu vi você decorando o seu. Sabe por quê, meu mano? Olha só. Eu vou falar pra tu. Quando eu nas vende, se eu subir, eu pego pra perto, eu vou te tomando o seu pi. É verdade. Tá tudo bem. É verdade. Então me fala quantos trofés em casa você tem. Eu falo pra você e eu não minto. Eu tenho 102 títulos de batalha e BDC troféu. Eu tenho 5. Aí, meu mano, que exploda-se. Eu tô de tanto sorrudo. Sabe por quê que eu falo de presente pra você? Foda-se. Foda-se. Vai sim, se der, para lá. Pega o seu título, enfia ali tudo. A boca vai pra mim. Mano, mano. Sabe o que uma coisa eu sei? Que a inveja existe do mundo. Essa é a principal lei. Então, eu acho que eu acertei e não me enganei. Se eu me aposentar hoje, em 10 anos, tu não vai conquistar o que eu já conquistei. Eu desvido muito. Eu desvido muito. Eu rindo dessa porra. E eu tenho 20. E os meus troféus. Bordo na minha instante. O seu troféu se enfia tudo na cozinha, não é não estudante. Ai, mano, mano, eu sinto até a tristeza de ver um cara que poderia apreciar a natureza, fazer tudo aquilo que sonha. É foda-me. Desafiar dentro de casa, cuzão, passando vergonha. Tô passando vergonha? Moleque, na boa, então. Se liga no papo, moleque, se emponha. Eu não passo vergonha para você porque primeiro não é ser lixo. Eu vou passar vergonha para você. Eu digo que eu não sou triste, ele tiver capricho. Às vezes eu pergunto pra foice. É você que tá passando vergonha. É vergonha que tá passando choice. Aí, amigo, eu faço um trocadilho, dedilho, anilho, fazendo freestyle. E hoje, aqui nessa rara do tanque, batalha, eu te humilho. Aí, cê disse, tiro milho. Na boa, meu mano, pra tu ganhar dinheiro, teu tio do milho. Na moral, parceiro, olha só seu cuzão. Vai trabalhando na rua, vendendo seu milho cozido, que eu só me investo em milhão. Rapaziada, muito barulho para o desafio do tanque. Tchau, papai, novidade. Não vai ter julgamento, né? Cês julgam lá no comentário do canal do Felipe Gaspari. Comenta lá quem vocês acham que ganhou, correto? Obrigado, o DJ Jack tá no comando até a polícia.